Como se Habib Nurmagomedov, Slamahashev e Uzman Nurmagomedov, o campeão dos leves no Belator, não fossem suficientes, Seobdumanap, Nurmagomedov trouxe ao mundo outra criatura que começa a espantar o mundo do MMA. Falo do priminho mais leve do Habib, o Umar Nurmagomedov, que é o irmão mais velho do Uzman, do Belator. Ele já foi campeão mundial de MMA Amador, foi campeão mundial de combate sambor e estava invicto no MMA em 15 lutas. Pois bem, na noite do último sábado, estreia do UFC em 2023, o russo teria o desafio mais difícil da carreira, o brasileiro Raoni Barcelos. Que, verdade seja dita, não estava na sua melhor fase, vinha de duas derrotas em três lutas, mas essas derrotas foram contestáveis, ele já foi ranqueado, é um cara dificílimo de ser batido com 61 quilos. Para ser sincero, estava achando um casamento ruim para o Umar, que até agora, em três lutas no Ultimate, foi wrestling, futebol, clube. Queda, pressão e nada mais. Eficiente como os parentes e amigos, beleza, mas sem um cardápio tão vasto, né, sem um grande plano B. E o Raoni, para quem não sabe, tem o wrestling como base, foi inclusive duas vezes campeão sul-americano na modalidade. Quando eu ia na Nova União lá atrás fazer entrevista nos tempos áureos do José Aldo, do Renan Barão, escutava o pessoal dizendo que o único cara que conseguia botar o Aldo para baixo, né, naquele tempo de 100% de defesa de quedas, era o Raoni. Seu raciocínio, então, foi, se o Umar depender 100% da queda e o Raoni negar, o brasileiro em pé é mais desenvolvido, tem mais tempo de estrada, tem muito tempo com o Pedro Rizzo. Chega até a ser um conflito de gerações, porque o Raoni vai completar 36 anos agora em maio, e o Umar tem 26 anos, né, nove anos de diferença é muita coisa no MMA. Ah, mas aí você tem um cara mais jovenzinho, mais preservado e mais rápido, o outro muito mais experiência e cardápio mais completo, sem ter entrado ainda no declínio físico. Levem em conta que o Raoni já venceu o Nurmagomedov, o Said, né, que não é da família, mas é do Daguestão. Pois bem, por serem wrestlers, eles acabaram se anulando, ninguém sequer tentou a queda, provavelmente pela necessidade de despender muita energia para convertê-la. Até os 4 minutos do primeiro round, luta absolutamente equilibrada. O Mar levava melhor nos chutes, o garoto de fato tem a perna muito solta, como o irmão mais novo, campeão do Bellator, também confundiu bastante o brasileiro com a constante troca de base, né, indo de canhoto para destro, e isso muda a dinâmica do encaixe de golpes. Mas quando se aproximavam, o Raoni sempre levava mais perigo na distância do boxe, com as mãos. Aí veio o desfecho, faltando 20 segundos para o fim do primeiro round. E muita gente chamando de golpe de sorte, mas prefiro chamar de circunstancial. Porque não foi exatamente o plano A do Mar, né, o que ele tentou deu errado, mas ele aproveitou a oportunidade com um legítimo artilheiro. Ele tentou uma ajoelhada alta, que passou no vazio, bem longe até, mas caindo, meteu um cruzadinho de esquerda exatamente no botão liga e desliga aqui na ponta do queixo. Ou seja, o erro acabou botando ele na distância ideal para acertar o cruzado e desarmou a defesa do brasileiro que estava se defendendo ali da ajoelhada. Eu sei que tem muito lutador que faz isso de propósito, mas não foi o caso. O próprio Mar, na entrevista pós-luta, confessou que nem lembrava o que tinha acontecido e como tinha o nocauteado. Foi puro instinto. Esse, inclusive, foi o primeiro nocaute dele em pé em 16 lutas profissionais. A outra vitória por nocaute técnico tinha sido no chão por ground and pound. Agora, o drama é o seguinte. O rapaz de apenas 26 anos, que já era o décimo primeiro do ranking, se torna o primeiro a nocautear o Raoni Barcelos em 21 lutas profissionais e sem o Habib no córner. Potencial absurdo e é certeza que na próxima rodada já vai pegar alguém entre o quinto e o décimo do ranking. Minha sugestão é o nono do ranking, ou o Pedrinho Munhoz, ou o oitavo Song Yadong, um veteraníssimo ou outro garoto. Avanço gradual, lento, sem desespero. Porque se derem tempo ao tempo, tempo de maturação, for trabalhado pela empresa, o Mar é candidatíssimo ao título em 2024. Talvez hoje, hoje, não estaria 100% pronto, mas progredindo 5% que seja, já fica difícil imaginar o Aljamão Sterling ou qualquer outro top dessa divisão, tendo vida fácil com ele. Agora, não sei se o próprio Mar tem essa paciência. Ele saiu da luta já aterrorizando o Dana White, pedindo pra estar no UFC 285 do dia 4 de março contra qualquer um. É mais uma joia do Cáucaso que pode acabar tornando esse grupo de pessoas, essa família, como um dos mais vitoriosos, se não o mais vitorioso da história do MMA. Imaginem só vocês que da mesma pequena garagem podem acabar saindo 3 campeões do UFC e um do Bellator. É coisa de maluco. Mas esse é o meu ponto de vista. O que vocês acharam de o Marno Magomedov e Rauni Barcelos? Vocês acham que o brasileiro também estava bem? Ou o russo tinha uma vantagem, né? Vocês acham que ele pode chocar essa divisão e já está lá brigando com o Pioterjan, o Aljamão Sterling, Shannon O'Malley, companhia, Henri Serrudo, num futuro muito breve? Vocês têm essa fé no garoto? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Não esquece de deixar o like, por favor, pra gente tentar voltar o 6th round como era, né? De engajamento e de distribuição pelo YouTube. E nesse mesmo Fight Night, né? O primeiro do ano, o primeiro Fight Pass no Brasil. Muita novidade. O Carrano também fez uma resenha sobre a luta principal, o Nasurdini Mavov contra o Sean Strickland, né? Uma vitória retumbante do Sean Strickland, que pegou a luta em cima do laço, faltando uma semana, né? Chegou meio fora de fora, mas ainda assim performou. O Carrano fala tudo sobre essa luta no link no vídeo aqui do lado. É só clicar quando tiver disponível, né? Que você acessa e confere. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.